Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Vência do Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan E hoje, mano, o Pai vai estar reagindo Pedrinho, MC Rian, MC Don Juan Perigosa, mano, trazendo novo formato de vídeo aí, espero que vocês curtam Vamos dar play no vídeo aqui e eu quero muito a opinião sincera de vocês Demorou a primeira vez que eu tô trazendo um vídeo desse jeito Bora lá, se é novo no canal, se inscreve aí, fechou? GR6 explode! Perigosa, sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se prepara, joga a rapa em lo que é Esse gordinho boludo é foda Sim Foda Esse é o hit Classir O que ele tá brato, hein, mano? As bandidas A bandida O que ele tá brato? 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 É nós, tamo junto!